Olá, colegas policiais civis, eu sou o investigador Emerson, sou presidente do Sindipol. Pessoal, quero trazer aqui para vocês a importância do nosso departamento jurídico. Nós temos aqui hoje no nosso departamento, somente aqui dentro do Sindipol, nove advogados para atender vocês. E no interior do estado, nós temos mais quatro escritórios contratados, além de mais assessoria e mais um escritório especificamente para ações de nível superior, tanto no Tribunal de Justiça, quanto no STJ e STF, para atuar para atender todos vocês, tanto nas questões cíveis, quanto nas questões criminais e nos assuntos relativos à corrigedoria. E um tema muito importante que eu quero falar para vocês é sobre o adicional trintenário, que uma entidade representativa dos policiais militares, a ASPRA, teve uma sentença aí onde teve uma reversão pelo judiciário falando do adicional trintenário. Então, eu preciso explicar para vocês o que é. O adicional trintenário, antes de 93, todos os servidores que entravam no estado, ele poderia trazer o tempo de fora, somar com o tempo de trabalho dentro do estado para contar para receber o adicional trintenário. A partir de 93, veio a emenda constitucional número 9 de 93, e ela falou o seguinte, a partir de agora, só vai contar o tempo para a aquisição do adicional trintenário, o tempo exclusivamente de serviços prestados para o estado, tanto na administração direta, quanto nas autarquias ou fundações, mas do estado. E o tempo da iniciativa privada não contaria mais. A partir de 2003, isso foi em 93, viu, gente? Aí veio até 2003, como todos já sabem. Em 2003, veio a emenda constitucional 57. E o que ela fez? Ela acaba com os quinquênios e acaba com o adicional trintenário, mantendo o direito somente para aqueles policiais que entraram até a emenda constitucional 57. Essa emenda constitucional, ela transforma na 59 especificamente para os militares, que é a que estava em discussão. Então, para avisar os colegas para ficarem tranquilos, aqueles que têm o direito ou que já adquiriu, principalmente aqueles que já aposentaram, não vão perder nada. O contrário do que, infelizmente, algumas pessoas andam falando por aí, tentando aterrorizar os colegas, né? Já não chega aos problemas que a gente tem do governo, sempre tentando tirar direitos nossos. Ainda tem pessoas aí maldosas, né? Maliciosas, que ainda falam que o aposentado vai perder o direito, que o colega que entrou antes e que implementa esse tempo vai perder o direito. E isso, infelizmente, acontece com pessoas que têm interesses e excusos por trás disso aí. Mas isso é uma falácia, isso é uma mentira e não vai acontecer. Então, todas as vezes, gente, que acontecer um fato, traga para o Sindipol, pode me procurar enquanto presidente, pode procurar o nosso departamento jurídico ou os nossos diretores que estão para esclarecer os temas para vocês. Procura quem realmente é de direito e que vem trabalhando incansavelmente, incessantemente, para defender a nossa categoria. E a gente, uma coisa que a gente tem trabalhado aqui dentro da nossa diretoria, é o seguinte, é não mentir para a categoria, é não enganar a categoria, é falar o que é verdade. Porque, às vezes, ficam com falácias, né? Com coisas que são inverdades e isso traz o quê? Prejuízo. As ações que nós entramos ou aquilo que nós pleiteamos são questões que realmente surtem efeito para a categoria. Então, procure aqui o Sindipol. Estamos de portas abertas, tanto para entrar com as ações jurídicas necessárias e lutar pela nossa causa, que é a defesa da nossa categoria. E por isso, gente, nós precisamos muito de união. Porque tem pessoas que, infelizmente, às vezes, ela não faz um trabalho ou não trabalha pela categoria, mas fica criticando quem está trabalhando e trabalhando, assim, diuturnamente em defesa dos nossos interesses, tá? Então, fiquem tranquilos. Vocês que já têm o direito adquirido, que adquiriram esse direito lá, tanto antes de 93, quanto entre 93 e 2003, estão garantidos. Quem está aposentado, muito mais ainda, viu? E qualquer coisa, nós estamos aqui à disposição no Sindipol. Passa esse vídeo para os demais colegas, passa a chegar ao máximo de colegas possível, entendeu? Para o pessoal ficar sabendo a verdade, sabendo o que realmente aconteceu e o que realmente é em referência a essa ação aí que o pessoal anda falando, tá bom? Forte abraço a todos. Vamos juntos. Vamos unidos. Vá, vá, vá. Vá, 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 vá. A CIDADE NO BRASIL